Fala galera, aqui é o Wallace Ferreira e no vídeo de hoje eu vim trazer uma dica bem rápida e prática para você deixar as suas fotos mais leves sem perder a qualidade dos arquivos. Então se você quer descobrir, assista esse vídeo até o final e eu peço que você já deixe aqui embaixo o seu like e se inscreva para você receber mais dicas como essa. Então aqui como vocês podem ver nessa imagem, eu trouxe uma comparação, esse aqui é o arquivo original que eu enviei para o site e aqui do lado é o arquivo mais leve. Então dá para perceber que a qualidade do arquivo comprimido ficou bem fiel à do arquivo original e aqui eu vou colocar até uma comparação lado a lado para vocês verem. Então esse site é bem legal e ele cumpre a função que ele promete de comprimir os arquivos sem perder a qualidade. Aqui só para vocês verem, uma coisa bem legal que eu achei desse site é que esse aqui é o arquivo original e se eu mostrar aqui as propriedades do arquivo, aqui em detalhes vocês conseguem ver que eu enviei esse arquivo com 5184 por 3888 pixels e a qualidade de 72 dpi. E repare que depois que o arquivo passou pelo site, eu vou colocar aqui nas propriedades para você ver, ele voltou com o mesmo dimensionamento, porém com 96 dpi, ou seja, ele deu até uma melhorada no arquivo. Eu já abri aqui no navegador para vocês verem e o site que eu usei foi esse aqui, o iloveimg.com. Então é só você abrir aí no seu navegador e vindo até essa página, você vai clicar aqui nessa opção compress image. Então eu testei vários sites e esse aqui foi o que mais me agradou. Aqui nessa página é só clicar em selecionar imagens. Aqui eu vou pegar a mesma imagem que eu usei, no caso a imagem original. Vou clicar em abrir e aqui eu vou clicar no canto inferior direito, aqui em compress image. Aqui ele vai demorar algum tempo, depois ele vai comprimir a imagem. E aqui ele diminuiu em 60%, no caso de 1,83 MB, foi para 757 KB. Então realmente foi uma compressão muito boa. Depois ele vai baixar o arquivo diretamente no seu computador. Caso no seu não baixe automaticamente, você pode clicar nessa opção download compressed images e ele vai salvar provavelmente na sua pasta de downloads. Você pode ir aqui embaixo, clicar nessa seta e vir na opção mostrar numa pasta e ele vai te levar até o arquivo e você pode usar como você bem entender. Então é um site bem útil e que cumpre aquilo que ele promete. Então se essa dica te ajudou, eu peço que você não se esqueça de deixar aí embaixo aquele like e se inscreva para receber mais dicas, beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho